Música Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. Música Música Prefeito Silvio, estamos chegando, chegamos na metade do ano. Qual é a avaliação que tem desse primeiro semestre? Qual é que foi as dificuldades que tu encontraste? E o que que se avançou, no teu entender, nesse primeiro semestre do ano? Na verdade, as dificuldades são as mesmas, né, Amaral? Mas eu vejo assim, de uma forma, analisando de uma forma diferente. Eu acho que dentro dessa característica toda do Brasil, que está nessa esculambação generalizada, de política a nível financeiro e tal, houve uma, digamos assim, o mercado se acalmou e a gente consegue, não sei se pelo período eleitoral agora também se aproximando, começou a coisa arrefecer. Nós fizemos a nossa parte, né, de fazer economia, né. Hoje o município continua com a sua preocupação maior no fundo de aposentadoria, o RPPS, que é o que nos tira o sono. Esse RPPS está atrasado desde janeiro, eu tenho feito isso, né, atrasado, e se eu fosse irresponsável, talvez hoje eu quitasse isso. Teria caixa para quitar essa parte. Mas aí eu teria que contar o mês que vem, com as entradas do dinheiro federal, estadual, enfim, e é muito arriscado fazer isso. Então, eu preferi segurar esse tempo com muita cautela. Agora nós estamos querendo, judicialmente, obter essa RP, para continuar recebendo o verbo federal, para dar tempo até para nós fazer um estudo, se é saudável tu quitar isso agora, ou se é tu renegociar. Então, aqui, eu sempre sintetizo e exemplifico que é como a nossa casa, né. Tu tem um orçamento que tu tem que tomar banho, tu tem que ter material de limpeza para casa, tu precisa ter água, luz, gás, então, tu tem o orçamento. Se tu está com esse orçamento curto, ou está com ele atrasado, tu tem que segurar tudo que tu pode para se, né, não é, eu vou trocar um sofá, não, não posso trocar o sofá, vou ficar com o meu sofá velho, e a prefeitura não é diferente, né. Tu tem vontade de fazer as coisas, quem está aqui nessa cadeira está louco para ajeitar tudo. Eu queria fazer a revitalização da hora, da praia, eu quero deixar essas ruas aqui lisinhas, né, mas vem de um contexto que o material vem desgastando com o tempo, que isso vai ocasionando, aqui em cima, no nosso teto, tem cupim caindo, tu tem que, precisa reformar o teto, e eu não estou reformando porque eu não posso reformar agora. Aí eu tenho, tu vai para o outro lado, para o centro administrativo, rachou o caletão, tá, né, mas tu não pode também mudar tudo porque tu não tem orçamento. Ao mesmo tempo, tu tem que ter saúde no hospital, tu tem que ter saúde nos postos de saúde, tem que ter remédio na prateleira, enfim, tu tem que, a educação tem que estar funcionando, a assistência social tem que estar funcionando. Então, tu, tu, é um contexto geral, e eu estou exemplificando para o que o, a pessoa que está nos vendo, entendo o que é tu administrar. Ah, o cara por birra não quis arrumar a rua tal. Não, eu queria arrumar todas, mas tu não pode. Ontem mesmo me questionaram de uma rua tal, que está ruim de olho, choveu, tem um período de três dias de tempo bom, vai voltar a chover, eu vou lá botar o material para o material ir embora, não, vão aguentar aqui até a hora que o tempo der uma escalonada para a gente continuar arrumando. E eu tenho orgulho de dizer que muitos desses bairros aí eram só barro vermelho e hoje nós já está transitável, vem melhorando. Mesmo com deficiência, nós conseguimos melhorar alguma coisa. Então, eu digo assim, estamos num período de assentamento, vamos dizer assim, e que o 5, o 7, a eleição vai ser 7 de outubro, vai ser talvez o sinalizador do que vai acontecer. Eu acredito que passada a eleição, nós teremos reformas. Eu acho que o governo que está aí fará reformas. A reforma, essa reforma previdenciária, essa parece que está na mesa para sair, essa reforma previdenciária, embora a gente questione por um lado, por o outro, isso pode dar saúde para os próprios RPPS dos municípios. Porque, claro que estamos vivendo mais. Então, tem que fazer um recálculo. Ninguém está tirando nada direito de ninguém. Ah, vamos taxar aqueles que ganham mais. Beleza, eu sou favorável a isso. Não prejudicar os que ganham menos, mas buscar daqueles que são privilegiados no processo e que a gente tem a oportunidade de buscar para esse conjunto da Previdência. Eu acho que isso é saudável. E já se tornou a vontade de buscar a scripture. Tchau, tchau! Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti